E o Flamengo partindo na frente. Júnior deixou Nélio em ótima posição. O cruzamento encontrou Gaúcho. 1 a 0. Três minutos depois, Zinho chutou fraco. Um frangaço do goleiro Ricardo Pinto. Flamengo 2 a 0. No segundo tempo, o Botafogo voltou mais determinado. Em jogada de velocidade, Carlos Alberto Dias diminuiu. O Botafogo, bicampeão estadual, continuou pressionando e acabou conseguindo. Dias, de cabeça, marcou. 2 a 2. Delírio ao vinegro no Maracanã. Um jogo à altura da torcida. Esse resultado garante ao Flamengo a participação nas finais do campeonato. Campeonato italiano em Turim clássico. Juventus e Inter de Milão. Roberto Baggio de pênalti. No primeiro tempo, faz 1 a 0 Juventus. Olha a cobrança. Atenção, 1, 2 e... É gol! No segundo tempo, a Inter pressiona, mas quem marca de novo é a Juve. Agora com Roberto Gaglia, 2 a 0 no placar. A Inter só conseguiu gol de honra nos descontos. Bateu, eleito hoje em Nova Iorque, o jogador do ano de pênalti. Acompanhe. Final, Juventus 2, Inter 1. Em Tóquio, Estrela Vermelha, campeão europeu, decide o Mundial Interclubes com o Colo-Colo do Chile, campeão da Libertadores da América. Iukovic faz o primeiro dos iugoslavos. 1 a 0, Estrela. Segundo tempo, o time iugoslavo mostra porque é a grande sensação do futebol europeu. Iukovic, de novo, acompanha. 2 a 0, Estrela Vermelha. Tem mais, tem mais. Panshev faz o terceiro e liquida a fatura. Final, Estrela Vermelha, campeão mundial de clubes 3, Colo-Colo, 0. Olha a festa. Agora o Brasil, campeonato catarinense. Chapecoense, Criciúma, segundo jogo da decisão. Criciúma, 21, segundo tempo. Jairo Lenzi, marca de Schlapp. Criciúma, 1, Chapecoense, 0. No fim do jogo, finalzinho mesmo. Jairo Lenzi faz a jogada com raça e toca para Emerson fazer. Esperto, bonito, final. Criciúma, 2, Chapecoense, 0. O Criciúma joga pelo empate do Lingo para ser o campeão catarinense de 91. Na jogada do Jairo, é tudo. Campeonato paranaense. Decisão, Curitiba, Paraná Clube. Falta pela esquerda. Nardela bate, Pachequinho desvia e Schlapp. Veja por trás. Curitiba, 1, Paraná Clube, 0. Atenção, empate do Paraná. Jogada rápida, Serginho lança. Ed Nelson bate forte, cruzado. É, veja de novo. Agora acompanhe por trás. Final, Paraná, 1, Curitiba, 1. Gol de Ed Nelson. O Paraná Clube é o campeão paranaense de 91. Valeu! Em Porto Alegre, decisão entre Inter e Grêmio, claro. O Grêmio ataca, Wilson, perde a jogada. Alcindo recupera, cai na área. O Juiz marca pênalti. Confira por trás aí, se foi ou não foi. De máxima contra o Internacional. Lira, vai lá, bate e marca. Grêmio, 1, Inter, 0. E aí, galera, se levanta. A galera põe um sorriso na sua cara. O Grêmio domina o jogo e Alcindo toca para Assis. Ele dribla o goleiro, acompanhe só. E bate com a seca, perna direita. Grêmio, 2, Inter, 0. E mais, né? A decisão gaúcha fica para o tapetão, porque o Inter não fez domingo passado o exame anti-doping. Mas o Grêmio deu a volta olímpica. Não quis nem saber com a taça de hepta campeão. Depois de escomerdeste, o Baiano. Em Feira de Santana, o Bahia precisava da vitória para ser campeão. E saiu na frente do Fluminense. Wagner, Basílio de falta. 1 a 0 ao Bahia. E olha o Flu empatando depois da cobrança do escanteio. Pressão tricolor na área, até que Edmilson pega, sobra, fatura. Final. Flu de Feira, 1, Bahia, 1. Agora o Bahia só precisa de um empate quarta-feira na Fonte Nova. Se o Flu vencer, tem um outro jogo. Aí vai ser briga de cachorro grande. Campeonato Pernambucano. No Arruda, Esporte Náutico. 31 minutos. Dinda faz a jogada. Carlinhos complementa com estilo. E Freitas completa. Olha o Freitas. Aí, aí está. Náutico 1 a 0. Dois minutos depois, Dinho bate a falta. O goleiro Mauri faz besteira. Que bobagem. E Hélio não perdoa. Esporte 1, Náutico 1. De novo o Esporte. Moura enfia com perfeição. E Hélio só desvia do goleiro. Esporte 2 a 1. 14 no segundo tempo. Hélio agora lhe faz a jogada. Dá limpinha para o atireiro Moura. O Moura faz. Esporte 3, Náutico 1. Esporte. 40. Cafézinho cruza. Freitas não domina. E Fabinho acaba pegando na sobra. Esporte 3, Náutico 2. Aos 46 e meio, quer dizer, para lá de Marrakech. Freitas faz o gol do empate. Reação incrível do Náutico. Final. Esporte 3, Náutico também 3. Que bonito, que bonito. Campeonato Cearense. No Castelão, Fortaleza joga pelo empate com o Ceará para ficar com o título. E sai na frente. Mirandinha sofre pênalti. Canhoto bate. Tem 1 a 0, Fortaleza. O Ceará reage ainda no primeiro tempo. Claudemir é lançado e sofre pênalti de Josimar. É, ele mesmo, Josimar. Nenê vai lá e... Tudo igual. 1 a 1 no placar. Segundo tempo. O Ceará vira o jogo. Claudemir cruza. Cláudio Adão mete a cabeça. A pinela, Cláudio Adão. Aí está. Final. Ceará 2, Fortaleza 1. Os dois times farão dois jogos extras para decidir o título. O Fortaleza com um ponto de vantagem. Decisão no Rio Grande do Norte. Alô, Natal. América e ABC. 8 minutos. Segundo tempo. Baica faz bonita jogada. O goleiro Pedrinho falha. Magno agradece. Acompanha aí no replay. E foi só. América 1, ABC 0. América é o campeão. Potiguar de 91. Festa em Natal. Campeonato Sergipano. Final da melhor de três. Entre Sergipe e Confiança. Sergipe no ataque. Agnaldo Cruz. O goleiro caça a borboleta. Leniton entra com oportunismo. É o gol do título. Vale a pena ver de novo, não vale? É claro. Vale a pena. É dele. De Leniton. Sergipe 1, Confiança 0. Sergipe, campeão de 91. Campeonato Goiano. Decisão adiada. Judicialmente no primeiro turno. Goiás e Goiatuba. Jorge Batata aproveita o rebote do goleiro e faz 1 a 0. Goiás. Confira. Por trás. Acompanhe. Jorge Batata. Goiás 1 a 0. Agora Fagundes lança Guará. Ele passa pelo zagueiro. O goleirão vem. Ele passa também. Olha só. E marca um golaço. Guará. Veja por trás. Acompanhe. Guará. Goiás 2. Goiatuba 0. Jorge Perreco. Cobra falta. Edivaldo bate de primeira. É o gol de honra do Goiatuba. Final. Goiás 2. Goiatuba 1. E o Goiás, que já tinha ganho o segundo turno, é tricampeão goiano de futebol. Primeiro tricampeonato da história do clube. Dá-lhe festa. Dá-lhe comemoração. Adas decisivas. Campeonato Mineiro, Atlético e América. Ailton faz jogada pela esquerda. Levanta na área. Kleber faz de schlapp. Veja outra vez. Acompanhe. É o gol do Atlético. Kleber. Atlético 1. América 0. Olha o América aí chegando o empate nessa jogada. Taú bate para o gol. Tobias corta com a mão. É penalti. Não tem. Lero, lero. Nem vem cá que eu também quero. Pois é. Olha aí. Celinho vai lá. Bate e faz. E vai para a galera. Vai para a cambalhota. 1, 2 e... É agora. Final Atlético 1. América 1. Campeonato Carioca. O Fluminense já finalista bota os reservas para pegar o América. E o América sai na frente com esse golaço aí de Anderson. 1 a 0. O Flu corre atrás do Preju. Luciano cruza. Wagner escola de cabeça. Era o jeito, né? Final. América 1. Fluminense 1. Em Moça Bonita onde? Bangu e Vasco. França lança. William bate por cobertura. Que golaço, hein? Que golaço. Esse merece ser visto de novo. William, Vasco 1. Bangu 0. Placar final. No Maracanã, lotadaço. Flamengo e Botafogo. Jogo decisivo do segundo turno. 14 minutos. Gaúcho escora o centro de Nélio. E faz de cabeça. Xilap do Gaúcho. Veja por trás aí. Festa Rupro. Negra não, Maracanã. 1 a 0. Flamengo. 3 minutos depois. E o experimento da meia lua da área. E o goleiro Ricardo Cruz. Olha só. Ele aceita. Ô, Cruz. Reparem no replay. Como a bola entra por baixo das suas pernas. Não pode, Ricardo Cruz. 2 a 0, Flamengo. Segundo tempo. A reação do Botafogo. Isso é que vale. Valdair puxa o ataque pela esquerda. Enfia para Carlos Alberto Dias. Ele está na área. Belo gol. Vale a pena ver de novo. Não vale? Olha aí. 2 a 1 no placar. Dias. Carlos Alberto Dias. Aí o Botafogo parte para o sufoco. 4 minutos para o final. Os alvinegros insistem com bolas cruzadas na área. Até que Dias. Ele de novo. Carlos Alberto Dias tenta. Inventa. E faz uma final diferente. Ele empata o jogo final. Botafogo 2. Flamengo 2. O Flamengo está na final pelo número de pontos dos dois turnos. E quarta-feira joga de novo com o Botafogo pela decisão do segundo turno. Que pode dar vaga ao Botafogo ou vantagem ao Flamengo na final com o Fluminense. Agora a decisão paulista. O São Paulo não toma conhecimento da garra corintiana. Raí arranca desde o meio campo. Anda uma bomba. Na gaveta. Um golaço. Raí. São Paulo a 0. Veja outra vez. Valeu. Valeu. Grande gol. Raí. Que lindo gol do capitão do São Paulo. Segundo tempo. Mais São Paulo na frente. Macedo lançado. O goleiro Ronaldo em desespero. Olha só o que ele faz. Pênalti. Raí vai marcar pênalti. Ele pede a bola, mas o Raí vai lá, cobra e faz seu décimo nono gol e se transforma no artilheiro do Campeonato Paulista. Raí, São Paulo 2 a 0. 3 minutos depois, Macedo cobre o escanteio. Raí, bonito, sobe, mete a cabeça nela, suape do Raí. Outro lindo gol. Agora o São Paulo precisa só do empate domingo que vem para ser campeão paulista de 91. Final São Paulo 3, Corinthians 0. Olha, ele fez de tudo no Morumbi na goleada de 3 a 0 do São Paulo sobre o Corinthians. Além de comandar a vitória tricolor, ainda fez os três gols. Sendo que esse aí que você viu, o primeiro, não só fez dele o destaque na partida, como também foi o gol mais bonito do domingo. É ele, Raí, o destaque do artilheiro. O artilheiro do destaque. O autor do gol mais bonito do domingo. O América é o campeão, 1 a 0 sobre o ABC. Gol de Magno aos 8 minutos, veja aí. Parabéns América de Natal, campeão de 91. Em Sergipe, o campeão é o Sergipe. 1 a 0 também em cima do Confiança. Gol de Leniton. O goleiro do Confiança bobeou, hein? Parabéns Sergipe, campeão. Em Goiás, deu Goiás, tricampeão pela primeira vez. 2 a 1 no Goiatuba. E teve esse golaço de Guará. O segundo do Goiás. Bonito Goiás, tricampeão. Que alegria, hein? No Rio Grande e Grêmio, 2 a 0 no arquirrival Inter. O Grêmio comemorou o título, mas a decisão vai ficar para o Tribunal da Federação Gaúcha esta semana. No Mato Grosso, o Vitor fez o gol do Dom Bosco, que empatou de 1 a 1 com a União. Mas o empate garantiu o título para o Dom Bosco depois de 20 anos de espera. Parabéns, Dom Bosco, campeão de 91. No Campeonato Paranaense, Paraná Clube, campeão de 91. 1 a 1 com o Coritiba. E esse foi o gol do empate. Ed Nelson, Paraná grande campeão. Em tarde de Railson. Ele colocou o São Paulo em vantagem. Uma linda jogada. Uma conclusão perfeita no ângulo. Gol! Gol! No segundo tempo, o São Paulo começou a garantir sua vantagem com o pênalti de Ronaldo e Macedo. Raí, com frieza e categoria, fez 2 a 0. O Raí na calma bateu. Errou! A goleada veio na cobrança de escanteio e na cabeçada certeira de Raí. Sem chance para Ronaldo. São Paulo, 3 a 0. Raí deixou o campo como o herói de uma vitória que para... Flamengo e Botafogo estiveram à altura do que todos esperavam. E no primeiro tempo, só deu Flamengo. E deu rápido. Foram 2 gols em 3 minutos. No primeiro, Júnior bate o lateral, recebe de volta de Nélio. E num toque rápido, mata a defesa do Botafogo que saía para marcar. Nélio entra sozinho e centra para a cabeçada de Gaúcho. Flamengo, 1 a 0. Pouco depois do segundo gol, Júnior Baiano chuta na barreira. A bola sobra para Zinho e se enrola, mas consegue o drible e o chute. O goleiro Ricardo Cruz toma um frango desses inesquecíveis. Flamengo, 2 a 0. Mas no segundo tempo, foi a vez do Botafogo, que partiu para cima, para dentro, atropelou. Foram muitas chances, até que Charles vacila no meio campo. A bola segue até Valdeir. Repare que Júnior Baiano perde na corrida para Dias, que chega na frente, recebe e toca rasteiro. Botafogo 1, Flamengo 2. Mas quando faltavam 3 minutos para acabar o jogo, confusão na área do Flamengo. A bola bate, rebate, vai, volta. Vivinho, Chicão, Dias. Gol do empate, Dias de cabeça. Botafogo 2, Flamengo 2. Tecnicamente, um empate, mas um sabor de vitória para o Botafogo. Num jogão que vai ter replay. Da defesa, e o tcheco Tomás, escurável. Aos 21 minutos, faz o único gol da partida. 1 para o Gênoa, 0 para o Esteua. Agora estamos em Atenas, AEK Atenas e Torino. 1 a 0 para o AEK Atenas. Gol marcado por Batista, 21 minutos. A festa grega. Mas o empate vem através dessa jogada de Martins Vazquez, aos 33 minutos. Bola cruzada e Casa Grande, o brasileiro Casa Grande, faz 1 a 1. De novo, Martins Vazquez prepara a jogada pelo setor direito. De novo, cruzamento. A falha do goleiro e Brecciani faz 2 a 1 para o Torino. Vejam a falha do goleiro e Brecciani faz 2 a 1 para o time italiano. O empate veio no segundo tempo, através do Iugoslávio Sabanasovic. Aos 72 minutos, 2 a 2. Bom resultado, de qualquer forma, para o time italiano. Vejam que o estado estava repleto. Lagantoise, Dinamo de Moscou. O jogo acontece na Bélgica. E já sai 1 a 0 através de Iver Van der Begge, aos 30 minutos. No segundo tempo, Van der Linden faz 2 a 0. Ele foi o artilheiro das eliminatórias da Copa passada. 2 a 0, Lagantoise contra o Dinamo de Moscou. Aí, BK Copenhague contra o Transbor da Turquia. Uma falta duríssima do goleiro Pallet Peterson. E ele é expulso de campo. Fica sem o seu goleiro. Não tem nem o que discutir e o goleiro não discute. Expulso de campo o goleiro do time de Copenhague. E aí está o gol do Nielsen para o Ibex. E ontem, no Mineirão, o Atlético venceu o Democrata e conquistou, por antecipação, o título do Campeonato Mineiro de 91. Zé Carlos fez o primeiro do galo, 1 a 0. Um bonito chute. Alegria no Mineirão. Que festa, hein? Depois de boa jogada de Kleber, a bola sobrou para Ailton, que completou com categoria. Final Atlético, campeão mineiro de 91-2, Democrata 0. No Maracanã, Flamengo e Botafogo fizeram um jogo extra para decidir a Taça Rio. Carlos Alberto Santos, depois de cabeçada de Júnior, chutou de longe. Mas Gilmar defendeu para esse canteio. Um bom chute do Carlos Alberto e uma ótima defesa do Gilmar. Júnior deixou Paulo Nunes na cara do gol. Mas Paulo Nunes bateu em cima de Ricardo Cruz. Paulo Nunes passou a Charles, que cruzou. A defesa do Botafogo falhou. E Gaúcho não perdoou. Marcando o gol do título para o Flamengo. 1 a 0. Seria o gol da Taça Rio. Logo depois do gol, Charles fez novo cruzamento. E Nélio quase ampliou. Dessa vez, Ricardo defendeu. Paulo Nunes driblou um adversário e fuzilou. Ricardo Cruz quase aceitou, hein? Vamos agora ao segundo tempo. Piá foi expulso pelo juiz Cláudio Cerdeira. Olha aí, isolou a bola depois da marcação da falta. O Botafogo não soube aproveitar a chance. O Flamengo ficou com 10, mas mostrou mais garra no jogo. De Jair bateu a falta e boa defesa de Gilmar. Carlos Alberto Dias levantou a bola na área. E Chicão cabeceou com algum perigo. A melhor chance do Botafogo foi desperdiçada por Dias. Depois da confusão, ele chutou rasteiro no canto, mas Gilmar salvou com o pé. No finzinho do jogo, Chicão perdeu a cabeça. Ficou reclamando do juiz um tempão e pediu para ser expulso. Fim de jogo, Flamengo 1, Botafogo 0. Flamengo campeão da Taça Rio. Parabéns, foi merecido. Matamos eles. Júnior, você dedica a quem esse título? Tem tanta gente que... Mas seria injustiça dizer alguma coisa. Mas principalmente a ele, que esteve junto com a gente todas as horas. Meu primeiro objetivo era poder ser campeão no Botafogo. Infelizmente isso não aconteceu. Fazer o quê? Agora é ir para a feira, é curtir, esquecer agora. Chega bem, e é demais para o meu coração. Acreditando em tudo que o amor me ensino sempre deu. Eu vou vivendo assim, feliz, na ilusão. Foi um grande jogo no Maracanã, Botafogo 0. Ele de 91. Mas aos 24 minutos, o chute certeiro de Zé Carlos entrou no canto esquerdo. Na comemoração do jogador, começava a pintar o campeão. Um minuto depois, Ailton quase fez outro. Alpinete tentou de fora da área. E Edu Lima teve que ser parado com falta nessa jogada. Sérgio Araújo ainda acertou de novo a trave. 44 minutos. Kleber arrancou pela direita e cruzou na área. Sérgio Araújo furou e Ailton apareceu para fazer galo 2 a 0. No segundo tempo, o Atlético bem que poderia ter feito mais gols. Ailton, Zé Carlos e Moacir perderam boa chance. Com a vitória de 2 a 0 sobre o Democrata, além de se tornar o campeão mineiro de 91, o Atlético se igualou em número de títulos ao Cruzeiro na história do Mineirão. Agora cada clube tem 13 campeonatos. E no Maracanã, o Flamengo... Até que aos 26 minutos, o cruzamento de Charlles encontrou o Gaúcho. O chute, de primeira, foi sem defesa. Teve até coreografia para comemorar o gol Xuxa. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Foi o 16º gol de Gaúcho, o artilheiro isolado do campeonato. Achei que o Flamengo foi muito melhor. O time soube realmente preencher bem o seu campo. Não deu espaço ao Botafogo. Marcou muito bem e soube aproveitar a jogada de contra-ataque em velocidade. Portanto, dominou. Foi melhor em campo. E o 1 a 0 fez justiça à grande atuação do Flamengo na primeira etapa. Tempo, o Botafogo partiu no despeão. Tudo parecia melhorar com a expulsão do lateral piá, logo aos 6 minutos. Mas o Botafogo não conseguiu chegar com perigo ao gol adversário. E, a 6 minutos do final, perdeu o atacante Chicão, expulso por reclamação. O Tri ficou no sonho. O Flamengo é o campeão do segundo turno. Ele não é esse time, é bom demais. Ele fala bastante. O técnico dele também fala muito. Estádios repletos. Muitos gols. A confirmação e os surgimentos. O que mudou, então, neste último mês, para que a esperança renascesse no futebol como um presente de Natal? Talvez, um instinto de preservação. Os artilheiros sacaram, no bom sentido, armas guardadas há muito tempo. Principalmente a ousadia e a criatividade. Os gols melhoraram o futebol dentro de campo, mas no Rio de Janeiro, a polícia precisou colocar gols do país. Dois e meio por partida. As arquibancadas estão coloridas e a coreografia das torcidas, por si só, já é um... 3 a 0 do São Paulo deixaram o Corinthians um pouco mais longe do título e consagraram o artilheiro. Tudo já foi decidido na quarta-feira. O Atlético venceu o democrata de governador Valadares por 2 a 0 e foi campeão antecipado. O clássico de amanhã com o Cruzeiro é só para a torcida do Galo Comeu. Foi na quinta-feira. Bahia 3, Fluminense de Feira de Santana, 0. Bahia campeão de 91. Os paulistas conhecem... A festa do Tricolor foi na quinta-feira. Bahia 3, Fluminense de Feira de Santana, 0. Bahia campeão de 91. Os paulistas... Muitos jogos e um futebol de gosto duvidoso. Assim foi a primeira fase do campeonato paulista. Como resposta, jogadores e dirigentes receberam a indiferença da torcida. Arquibancadas vazias e pouco entusiasmo marcaram 364 partidas de ver gols inesquecíveis, como este do garoto Denner da portuguesa. O talento de uma nova geração e a busca incessante do gol devolveram o público aos estádios. A média, que era de 3.560 torcedores por partida na primeira fase, subiu para 20.600 estádios, resgatou a velha paixão dos torcedores. Os são paulinos que fazem a festa, confiando no time de melhor campanha do campeonato. O São Paulo tem a vantagem do empate, mas jogar no ataque é lei. O Tele é uma pessoa... Vive uma situação bem diferente. Joga sem o centroavante de Ney, suspenso, e sem o volante Márcio, machucado. Mas quem entra em campo amanhã, aposta que o time não vai fracassar de novo. Essa equipe do Corinthians não joga mal duas vezes. Da bola, jogadores estejam bem afinados para que o campeonato tenha o desfecho que merece. É o meu campeão, é o meu campeão. É o meu campeão, é o meu campeão. E agora a equipe tcheco-eslovaca é o Olomouk, que sai na frente dessa jogada ensaiada. O gol é de Kerby, debaixo de muito frio e muita neve. Olomouk 1, Hamburgo 0. De novo Olomouk, Kerby sofre uma agressão do goleiro do Hamburgo. Richa, e aí é expulso pelo juiz. E Gloss, o goleiro reserva, é salvo pelo travessão nesse chute de Nils Varr. O Hamburgo chega a um empate nessa jogada pela direita. Spur, escora livre na área, 1 a 1. Mas o Olomouk é melhor. Nils Varr entra na área, sofre pênalti. Ele mesmo, Nils Varr, bate e Gloss, manda a corda, é incrível. Mas na cobrança, Rapão, escora meio de canela e marca. Olomouk 2, Hamburgo 1. Agora Nils Varr avança pela direita e manda a bola do outro lado. Acompanhe. Latal, ajeita e solta a bomba. Agora Latal, 1, 2 e... O goleiro alemão colabora. Olomouk 3, Hamburgo 1. A jogada agora é pela esquerda. Latal cruza e Ranus marca um tremendo golaço de volei. Acompanhe só. Esse merece replay, não merece. Final. Olomouk 4, Hamburgo da Alemanha 1. Ainda a Copa da UEFA. Em Genova, Genoa e Estel a Bucaresti. O uruguaio Aguilera pega, sobra e bate de canhota no cantinho. Vamos ver de novo. E foi só. Final. Genoa 1, Estel a Bucaresti. Zero. O Torino, outro time italiano, recebeu o AEK da Grécia. E nessa bela jogada pela esquerda, Cazão, o nosso Casagrande, marca de cabeça com estilo. Veja no replay, o toque de calcanhar de Martim Vázquez para o cruzamento de Venturin. Final. Torino 1, AEK de Atenas. Zero. Passamos para a Copa dos Campeões da Europa. Grupo B, em Praga, Esparta e Dinamo de Kiev. Os tchecos-eslovacos marcam por pressão. Veja aí, Parreira. Nemec vai na raça. Tabela. Marca um belo gol. Nemec. Veja por outro ângulo. Esparta de Praga. 1, Dinamo de Kiev. Zero. Corner da esquerda. Vrabeck bate. O goleiro Kutepov faz contra. Esquisito, né? Essa lambança merece replay. Só para você ver como é que não se faz. É, não é? Esparta 2 a 0. Mas a zaga tcheca resolve ajudar com uma domingada. E Charan marca de cabeça. Final. Esparta de Praga 2, Dinamo de Kiev 1. No estádio da Luz, em Lisboa, Benfica e Barcelona, diante de 80 mil torcedores. Stoichkov manda a bomba. O goleiro Neno faz grande defesa à corner. De novo, Barcelona jogada rápida. Stoichkov obriga Neno a mais uma tremenda defesa. Agora é a vez do Benfica. Pacheco faz a jogada. A tabela, mas perde o gol. Feitinho, feitinho. Mais uma chance do Benfica. Sergei Uram, pela esquerda. Defesaço do goleiro do Barcelona. De novo, Sergei Uram, jogada de craque. Mas a conclusão é fraca, né? Facilitando a defesa do goleiro do Barça. Assim, o jogo terminou mesmo. Benfica. ... pelos estados. Mas antes de tonight, foi a Chelsea. Dennis Irwin bate falta com categoria. Manchester United 1, Chelsea a 0. De novo aí. O primeiro-ministro, John Major, torcedor do Chelsea, parecia alheio ao rolo compressor do Manchester. O segundo sai numa bela jogada do ataque, que McClure completa 2 a 0. Cinco minutos depois, Mark Hughes é derrubado. É pênalti. O capitão Steve Bruce vai lá e aumenta. 3 a 0, Manchester United. O Chelsea só dá o ar da graça no final. O estreante, Clive Allen, de cabeça, diminui. Final, Manchester United, líder 3, Chelsea 1. O Liverpool recebeu em casa o Nottingham Forest. Aos 16 minutos, a defesa falha. E McMahon fica livre para fazer Liverpool 1 a 0. Cobrança de falta ensaiada. Moby chuta forte. O goleiro não segura o frango pelo rabo, gente. Final, Liverpool, oitavo colocado 2. Nottingham Forest, 0. E agora a Itália no Olímpico de Roma. O Lazio recebeu o líder Milan e saiu na frente. O alemão Hiddeo foi lá em cima. Testou para o chão e venceu o goleiro Rossi. Saltou tarde. Lazio 1, Milan 0. Três minutos depois, o Milan ataca pelo alto. Massaro tira o goleiro com o toque de cabeça. E aí o artilheiro Marco Van Basten só cumprimenta. Milan 1, Lazio 1. É o nono gol de Van Basten no campeonato. Milan segue líder porque aí o Ventus perdeu para Sampdoria. Decisão do campeonato catarinense, Criciúma e Chapecoense em Criciúma. O time da casa só precisava empatar, mas foi além. Bonita jogada do ataque. Emerson soltou duas vezes para fazer. Criciúma 1, Chapecoense 0. Era o gol do tricampeonato do Criciúma, que vai representar o Brasil na Taça Libertadores da América no ano que vem. Festa da torcida amarela, preta e branca de Santa Catarina. Grenal em Porto Alegre, decisão do Gauchão 91. O Grêmio precisando da vitória vai ao ataque. Alcindo livre passa pelo gorelhão Fernandes e chuta fraco. Vejam só que incrível. A bola toca na trave de Mansinho. De novo o Grêmio. Alcindo lança Caio. O goleiro Fernandes sai e faz bonito, jogando com os pés. Olha só. No segundo tempo, Renato e Alex brigam pela bola. E acabam saindo no tapa. É, sem discutir, o juiz Carlos Rosa Martins manda os dois para fora. Mais cedo para o chuveiro para acalmar. Com o cartão vermelho e tira de campo o jogador do Internacional. A melhor chance do Inter. Luiz Fernando escapa e serve Cuca. Mas o artilheiro faz o que? Manda por cima. O 0 a 0 dá o título de 91 para o Internacional, que interrompe a série de seis do Grêmio. O Rio Grande é colorado. De campeão é campeão que está abrancado na garganta dos torcedores colorados. E segura firme aí no sul. Operário na Viraense em Campo Grande. Operário na frente. Biru, biru. Bate falta. Zaga rebate. E Gonçalves pega o rebote. Veja aí de novo. 1 a 0. Agora é o Cássio que foge da marcação. Chega a entrada da área e manda a bala. Operário 2, na Viraense 0. Olha por trás a falha do goleirão. Gonçalves entra na área do Naviraense e sofre pênalti. Biru, biru. Bate meio sem jeito, mas a bola entra. Operário 3, na Viraense 0. No finalzinho, Cido cruza. João Mineiro diminui. Operário 3, na Viraense 1. Operário, campeão sul-matogrossense de 91. E a torcida vai comemorar com os jogadores. Decisão em Pernambuco. Esporte Náutico. Moura lança Taíde. Que chuta na zaga. A bola sobra para Hélio marcar. Esporte 1, Náutico 0. Moura lança Hélio. Que devolve na corrida. O meia entra livre. E veja só. Engana o goleiro com um toque. Esporte 2, Náutico 0. Hélio recebe de Moura. Ajeita com a mão. O juiz manda seguir. Hélio Ging manda a bomba. Esporte 3, Náutico 0. Esporte campeão pernambucano de 91. A torcida invade o gramado para fazer a festa do Leão do Norte. Decisão também no Espírito Santo. Desportivo e Muniz Freire em vitória. Muniz Freire surpreende. Bola cruzada. Sérgio Andrade cabeceia. Muniz Freire 1, Desportivo a 0. E o Muniz estava com a corda toda. Carlinhos cruza. Índio aparece para encaçapar. Muniz Freire 2, Desportivo a 0. Segundo tempo começa a reação da Desportiva. Marcelo cobra falta e diminui. Muniz Freire 2, Desportiva 1. Outra cobrança de falta para a Desportiva. O Helder aproveita a falha do goleirão e empata o jogo. Desportiva 2, Muniz Freire 2. Mas o time do Muniz Freire, que precisava do empate, segura o jogo. E no final comemora o primeiro título de campeão capixaba em dois anos só de primeira divisão. Valeu, Muniz. Decisão também no Ceará. Fortaleza e Ceará. O Fortaleza só precisava empatar. Mas Mirandinha acerta um bonito chute e faz Fortaleza 1 a 0. Olha o Ceará chegando ao empate na jogada individual de Fernando. O goleiro Jorge aceita. Fortaleza 1, Ceará 1. E no final não teve só festa de comemoração, não. Os jogadores do Ceará reparem, tentam pegar marquinhos do Fortaleza. O tricolor Fortaleza é campeão cearense de 91 depois de 4 anos de espera. Começou a confusão. Mas a polícia está lá, hein. Olha eu. Em Minas, o clássico Atlético Cruzeiro parecia simples amistoso. Mas no lance, o juiz expulsa o zagueiro Paulão. Os jogadores do Cruzeiro se revoltam contra o juiz Marco Antônio Lopes. E aí a polícia militar é chamada. E acaba brigando com os jogadores do Cruzeiro. O Atlético já campeão levou a melhor. O gol sai numa boa jogada de Sérgio Araújo, completada por Lima. Olha aí. Atlético 1, Cruzeiro 0. O vice-campeão é o democrata de governador Valadares, que entra na Copa do Brasil com o Galo. E no Piauí, deu ausência do público. 43 mil torcedores e forte calor, 34 graus. O Fluminense precisava da vitória. Aos 20 minutos, Pires avança, passa por dois e na sobra da bola. Veja só. Bobô é derrubado por Júnior Baiano. É pênalti. Ézio bate com categoria. Fluminense 1, Flamengo 0. De novo aí. Dois minutos depois, a resposta do Flamengo. Júnior bate a falta. Gaúcho toca e Paulo Nunes completa livre de marcação. 1 a 1. Flamengo e Fluminense voltam a jogar na quinta-feira. Se vencer, o Flamengo conquista o título. E olha o trezinho do Flamengo. No Morumbi, em São Paulo, foi dia de decisões. Dá para eliminar os aspirantes de Guarani e Ponte. Aí o Guarani saindo na frente com o golaço do garoto Adriano. Guarani 1 a 0. Vale a pena o replay com a vitória do Guarani. Ele levava o título. É, mas a Ponte não desistiu e chegou a empate. Num lance de linha de passe na área do Guarani. Marcão é quem acaba tocando para o gol. Define o resultado em 1 a 1 e dá o título paulista de aspirantes de 91 a Ponte Preta. Decisão paulista. 105 mil torcedores do Morumbi debaixo de uma tremenda chuva. A primeira chance é do Corinthians. Marcelinho entra livre na direita, cruza, Zete corta e na volta. Marcelinho tenta de novo, mas Antônio Carlos alivia. A melhor chance do São Paulo no primeiro tempo é essa linda tabela entre Raí e Macedo, que Raí conclui no travessão. Segundo tempo, Raí cobra falta. A bola desvira a barreira para a sorte de Ronaldo. Depois, foi a vez de Wilson Mano tentar. A bola desvia na zaga e sai perto da trave. Acompanhe só. Outra bela jogada do São Paulo. E quase que o Macedo marca. Final, São Paulo 0, Corinthians 0. São Paulo, grande campeão paulista de 91. Veja a alegria, festa. Os destaques deste domingo são de São Paulo, ou melhor, do São Paulo. O grande campeão paulista de 91. O craque Raí, artilheiro do time do campeonato com 20 gols. E um futebol de alta técnica. E o técnico Telê Santana, fiel ao futebol de técnica, disciplina, tática e ofensividade. Um técnico campeão nos quatro maiores centros do futebol brasileiro. Rio Minas, Rio Grande do Sul e São Paulo. Parabéns, São Paulo e ao Telê. O gol mais bonito deste domingo vem de Pernambuco, gente. Na tabela de Moura e Hélio. O símbolo da raça do Leão do Norte. O esporte campeão pernambucano de 91. Moura foi um dos melhores em campo. E ainda marcou um golaço com o Toxu Tio. Moura, o gol mais bonito deste domingo. Moura na marca. Dois centros. É isso aí. Muita alegria. A expectativa de um grande jogo não foi por água abaixo. E São Paulo tinha Raí em mais um dia de inspiração. Nessa arrancada, Raí tabelou com Macedo e quase abriu o placar. O Corinthians mostrou raça e pouco mais. E o São Paulo não era só Raí. O time que marcou 66 gols em 33 jogos esbanjou o talento. E os jovens ele veltam. E Macedo e o Digam. O time que tem oito jogadores nas seleções principal e pré-olímpica. Chegou a merecer o gol e não saiu. Na melhor chance do Corinthians em todo o jogo. Ezequiel chutou para o alto. Terminavam assim as chances do título corinthiano. Bastou o juiz apitar o final da partida. E uma multidão em delírio invadiu o gramado. Foi mais um dia de glória para um mineiro pacato de 60 anos. Este é o primeiro título paulista na carreira de Telê Santana que já foi campeão estadual. É sempre assim. Uma festa de muitas cores, de muita rivalidade e criatividade. Um clássico tradicional que mexe com os nervos do torcedor. Bola rolando e o Fluminense disposto a reverter a vantagem de um ponto do Flamengo. Ézio quase marca de cabeça depois do cruzamento de Marcelo Barreto. O troco do Flamengo é imediato. E aí começa a brilhar a estrela do goleiro Ricardo Pinto. Nesse lance, uma defesa impressionante na cabeçada de Gaúcho. Mas é o Fluminense que marca primeiro. Júnior Baiano atinge Bobô dentro da área. Pênalti. Ézio bate e marca o seu décimo primeiro gol no campeonato. Fluminense 1 a 0. O grito de gol ainda estava na garganta da torcida tricolor quando o Júnior cobre uma falta. Gaúcho toca para Paulo Nunes. Livre na área, o ponta-direita escolhe o canto para empatar a partida. Flamengo 1, Fluminense também 1. Quem parece desgastado por uma sequência de jogos decisivos é o Fluminense e não o Flamengo. No segundo tempo, nada mudou. A única chance do Fluminense foi nesta cabeçada de Ézio. O Flamengo fazia do goleiro Ricardo Pinto o melhor jogador em campo. Com esse resultado, o Flamengo se mantém um ponto na frente do Fluminense. E agora pode ser campeão, vencendo a próxima partida quinta-feira. No caso de um novo empate ou vitória do Fluminense, o campeonato somente será decidido. Colováquia, um bom primeiro tempo no placar. Olha o gol! Passou pela direita. Ronaldo foi em que testou. Trabalha bem pela linha intermediária. O Ziba está pedindo, preferiu o toque pelo meio. Valdeir já deixou o primeiro. Escantanho para o Brasil. Ainda o Brasil, Antônio Carlos, Raí. Raí, pediu de bola para Valdeir. Lá pela esquerda, fez o Black Valdeir. Pelo meio. É agora Raí, furou! Beberto. Bate em cima do zagueiro inacreditável. O Elivelto partindo pelo meio em alta velocidade. Já deixou o primeiro, o segundo. O Elivelto foi bem na área. Olha o gol do Brasil. Gol! Golaço! 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 Um gol fantástico de Oliwelto. Há 14 minutos do primeiro tempo. Elivelto, um para o Brasil, zero para a Tchecoslováquia. Beberto saiu do primeiro. A empenada para Valdeir. Olha o segundo gol. Valdeir, olha o gol. Tocou! Inacreditável Valdeir. Perdeu o gol. Nemec também por ali. Escurave pedindo dentro da grande área. Na cabadinha. Buscando escurado e furou. Apareceu bem Giba. Bateu de primeira em cima do Tcheco. Ainda Giba. Olha o Valdeir. Girou! Nos braços de Biscrosco. Olha o Valdeir. Olha o Valdeir. Colocou na frente o Valdeir. Agora o gol. Pênalti! É pênalti! Uma jogada maravilhosa de Valdeir. É autorizado o Raí. Pé direito. Gol! Do Brasil! Raí! Pé direito no canto direito de Biscrosco. Dois para o Brasil. Zero para Tchecoslováquia no Serra Dourada. Maroxi. Levantamento na grande área. Vem Lira. Quase, quase o gol da Tchecoslováquia. Passou espaço com o Raí. Bebeto. De primeira, Luiz Henrique. A Luiz Henrique falta. Levou vantagem para o Sérgio. E a defesa de Biscrosco. Paróxi cobrando. Pesco no cruzamento. Do outro lado. Skurave. Carlos bem no centro da meta. Levantamento na área. Skurave encostou. Vem Lira. Foi empurrado Lira. E o pênalti marcado. Pênalti marcado de Lira. Em cima. De Lothal. Já autorizado o Skurave. Está direito. Bateu. Gol. Skurave para a Tchecoslováquia. Eu acho que o primeiro tempo foi excelente, né? No segundo é... Faz fila e quase entra com bola e tudo. Um gol infernal de despedida. 82 no Recife. Outro camisa 10. Hito disparata a defesa da Iugoslávia. Com dribles desconcertantes. Estava pronto para dar um show na Copa. Agora, ontem à noite em Goiânia. Olha só, o espírito dos craques encarnou no garoto Elivelton. Há muito tempo a gente não via o poder maligno de uma arrancada costurar de beleza os caminhos da amarelinha. Valeu, Elivelton. Viva a liberdade de criação e viva o futebol brasileiro. Boa tarde. Puta do torneio pré-olímpico. Teram um lance para o Brasil. 19 minutos, 28 segundos. Está aí a bela jogada da seleção. Repare só, Luiz Fernando. Livra-se da marcação de Martim. Ele bate de esquerda. Nunes manda para o escanteio. Falta para a seleção brasileira. Andrei bate. Nunes espalma. 26 minutos. Um golaço de Cafu. Confira aí. Ele passa por dois jogadores da seleção do Uruguai. Bate de esquerda no canto esquerdo. E Nunes fazendo 1 a 0 para o Brasil. Cafu. Um golaço de Cafu. Olha o replay para você. Ele leva a marcação do Monteiro. Passa também pelo Ricardo. Bate de esquerda no canto esquerdo de Nunes. E faz 1 Brasil. Zero para o time do Uruguai. Primeiro tempo. Saraleg. Livra-se de Andrei. Ele chuta forte. E Roger faz uma ótima defesa. Mandando para o escanteio. Olha o segundo tempo aí. Pintando o gol da seleção brasileira. 16 minutos. O cruzamento de Roberto Carlos. Elber sobe de cabeça e faz. 2 para o Brasil. Zero para o Uruguai. Elber camisa 9. O centroavante do Granshopper. Está aí o replay para você outra vez. O cruzamento do Roberto Carlos. Na medida. Elber sobe de cabeça. Sem chances para Nunes. E faz. 2 Brasil. 0 Uruguai. Uruguai tenta a marcação do seu primeiro gol. Repare só agora a terreira. Bate forte à esquerda de Roger. Lance de perigo contra o Brasil. Ótimo toque de Denner para Silvio. Ele invade a área. Toca de esquerda para fora. Grande chance para o Brasil. A seleção brasileira tenta a marcação. Terceiro gol. Denner toca. Elber ajeita. Bate de direita. Nunes defende. Olha o Cafu fazendo a jogada pela direita. Livra-se bem da marcação. O cruzamento. Elber de cabeça sobre o gol de Nunes. E está aí. Final de partida em Maringá. 2 para a seleção brasileira. 0 para a seleção do Uruguai. Grande vitória da seleção brasileira. No segundo amistoso preparatório para o pré-olímpico. É, a seleção fez uma grande apresentação. Esse é o Renato. Meteu lá dentro. Ézio. Na trávia dele outra vez. Gol! Golaço! 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 Golaço do Fluminense Ezio! 37 do primeiro tempo. Na primeira ele meteu na trave. E depois quando percebeu que o Gilmar ainda estava se arrumando, ele veio buscar e mandou lá do outro lado. Que golaço! Que golaço! 1 para o Fluminense e 0 para o Flamengo. Via chega bem. Mete lá dentro. Gol! Do Flamengo! O Idemar! 12 minutos do segundo tempo. Empata o jogo no Maracanã. O Idemar! Enfiou-se ali entre a zaga do Flamengo. Fez o desvio. E explode a galera do Flamengo. Zinho. O Idemar. Nélio. Piá. A jogada é boa. O lance é bom. Lá vem o cruzamento do Piá. Chegava Gaúcho! Gol! O Flamengo! Gaúcho! O artilheiro não perdoa. Não perdoa. 25 do segundo tempo. Mergulhou ali. Faz dois para o Flamengo. Um para o Fluminense. Do outro lado ele tem o Nélio. E é para o Nélio essa bola, hein? Está chegando o Zinho. Gol! Do Flamengo! Zinho! 32 do segundo tempo. Mata o Fluminense aqui no Maracanã. Olha o Renato. Lá dentro. Júnior, o Baiano. Olha o gol! Olha o gol! Fluminense! 33. Ézio bota lá dentro. Júnior tocou para o Zinho. A posição é boa, é limpa, é legal. O goleirão saiu. Olha o gol! 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 Flamengo! Júnior! 38 do segundo tempo. 4 para o Flamengo, 2 para o Fluminense. Gaúcho. Charles. Wittemar. Fim de campeonato carioca. O título é do Flamengo. Flamengo campeão. 91. Olha o Júnior aqui. A coletividade, né? Acho que a gente começou a pensar nisso no início. E acho que a gente chegou lá. Mas foi o Fluminense que marcou o primeiro. Ézio cabeceou na trave, correu atrás do rebote e de primeira encobriu o goleiro Gilmar. Um belíssimo gol. Fluminense 1 a 0 aos 38 minutos do primeiro tempo. O Flamengo dominava, mas só conseguiu empatar aos 11 do segundo tempo. Piá cruzou e o Idemar desviou no meio da zaga tricolor. 1 a 1. Logo depois, Carlinhos e Taberá atingiu o Júnior e foi expulso. Com um homem a mais, o Flamengo virou o placar num quase repeteco do primeiro gol. Piá cruzou e Gaúcho voou para fazer 2 a 1. Aí o Fluminense perdeu a cabeça. Pires agrediu o Júnior e levou o cartão vermelho. O juiz Cláudio Cerdeira foi empurrado, pressionado, mas não expulsou mais ninguém. O Fluminense ficou com 9 em campo. Aos 32, Nélio ajeitou. O Izinho bateu forte, sem chances para Ricardo Pinto. O terceiro do Flamengo parecia matar de vez o Fluminense. 3 a 1. No minuto seguinte, a surpresa. Renato cruzou, Júnior Baiano furou, Ézio dominou e diminuiu 3 a 2. Mas o Flamengo não parou em campo. Zinho e Júnior, dois destaques do time, armaram o contra-ataque e Júnior apareceu para completar. Flamengo 4 a 2. Júnior pretendia encerrar a carreira este ano. No final do jogo, no meio da festa de campeão, a promessa ficou meio esquecida. Os jogadores e a torcida deram a volta olímpica para comemorar o título de campeão estadual, o 24º do Flamengo. A festa invadiu a madrugada do Rio com buzinaços e muita comemoração. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.